No vídeo, três indivíduos caminham tranquilamente pela rua, como se estivessem passeando. Mas, na verdade, estavam tramando um roubo, só aguardando o momento certo para atuarem. Um deles chega no cruzamento e observa se vem algum carro. E é nesta hora que surge um veículo Toyota Corolla, ocupado por três pessoas. Vendo o que seria o momento certo, de posse de uma arma de fogo, os criminosos anunciaram um assalto, deixando o motorista de 48 anos e as passageiras sem reação, obrigando todos a se retirarem do automóvel rapidamente. Um outro veículo chega a se aproximar do cruzamento, vê o que está acontecendo e sai de marcha ré rapidamente. Após subtrair os bens das vítimas, eles saem em alta velocidade. Foi neste local tranquilo, aqui no cruzamento das ruas João Clemente de Oliveira e a dos Carrilhos, aqui no bairro Presidente Roosevelt, que esses indivíduos escolheram para tirar o sossego desta família que estava indo para casa. E, segundo a polícia militar, eles utilizavam o trajamento do crime para esconder o rosto. Só que a polícia acredita que imagem de câmeras e comércios, próximo aqui do local do crime, pode ajudar a polícia judiciária a identificar esses indivíduos e chegarem à prisão deles. Até porque eles podem ter andado aqui pelo bairro com o rosto destampado. Até o fechamento desta matéria, o veículo ainda não tinha sido localizado. E, com isso, os órgãos de segurança pública contam com o apoio da população de bem. Se tiver informações da localização do veículo, ou até mesmo dos autores, ligar através do Disque Denúncia Unificado 181 ou até mesmo 190, que suas informações serão mantidas no absoluto sigilo.